O Homem-Aranha estava descendo de bicicleta numa mega ladeira, mas ele já viu que tinha muita bagunça pela frente Ele encontrou várias coisas explodidas, carros e parecia um apocalipse zumbi Mas quando ele olha pra frente, ele vê muita coisa estranha acontecendo Ele resolve pegar a sua arminha, desculpe, e ele vê que tem vários rooks vermelhos por ali e um verde Cara, conte, olha, o único diferenciado com certeza é o líder Então o Homem-Aranha resolveu pegar a sua BMX novamente e dirigir-se até o Hulk, porque ele não tem medo de nada Aliás, ele é um homem... Parou, 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 parou Parado, parado, tô parado, Hulk, o que que tá acontecendo aqui, amigão? Deixa eu te revistar, me dá a carteira do documento e a carteira de motorista da bike Mas como assim você quer a carteira se ele tá simplesmente com uma bicicleta? Ei! Oi! Como que você quer a carteira se eu tô andando de bicicleta, senhor Hulk? Peraí, o que que é isso que eu achei aqui no seu bolso, hein? Ah, não é nada não, senhor Hulk, o que que você achou? O que que é isso aqui que eu achei aqui? Ah! Não tô acreditando! Homem-Aranha! Eu vou chamar Jesus! Não, 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 eu não vou conseguir por aqui, então o Homem-Aranha resolveu correr daí... Volte pra casa, vagabundo! Ah, e ele me devolveu pra casa e me botou num corridão, o Homem-Aranha estava voltando pra casa, quando de repente, será que Jesus iria aparecer na sua frente? Não, eu acho que o Hulk não tem esse poder, mas o Homem-Aranha ficou muito com uma pulga atrás da orelha e ele não tava conseguindo pedalar de volta, porque ele odeia subidas, então ele voltou pra casa, com as perninhas entre o rabo, com o rabo entre as pernas, que eu quero dizer. Finalmente o Homem-Aranha encontrou uma descida e ele estava descendo muito rápido! Em nome de Jesus, ah! Ah? O que era aquilo? O Homem-Aranha tinha encontrado quem que é esse? Você tá meio estranho, hein, cara? Quem é o... Olá, Homem-Aranha! Ele era Jesus que o Hulk estava falando! Homem! O que que foi, Jesus? Osana nas alturas! Jesus está aqui para abençoá-lo e para dizer-vos o seguinte... Versículo 3, Salmo 23, Mateus 12... O que que você tem pra falar pra mim? Cuidado com o bebê na blitz! Amém! Tenta Deus ao meio-dia! Tenta Deus ao meio-dia! Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos! Meu nome é Jesus Cristo e eu só ando descalço! Meu cordão é de ice e eu tenho uma cruz! Sempre abençoado, sempre ao lado de Jesus! Eu sou bom na rima de abatá-lenar! O Homem-Aranha ficou com uma dor de cabeça... Oh, Homem! Ele sumiu! O Homem-Aranha ficou com uma dor de cabeça e todo torto na sua bicicleta! E ele foi geralmente pra casa pra poder encontrar o seu bebê! Pra ver se aquilo que Jesus estava falando era certo ou não! Será que o bebê corre o perigo? Eu não sei, galera! Já deixe seu like e se inscreve no canal! Porque essa aventura tá sensacional! Sim, Hulk! Eu falei! Eu falei que era pra você segurar! Eu sou o bebê-aranha! Trator! Trator! Cala a boca! Eu vou ser obrigado a te levar na Blitz! Não! Trator! Seu trator foi confiscado! Entra no meu carro, vagabundo! Entra! Trator! 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 Cala a boca, praga! Ai, que pena! Cala o maluco! Pelo amor de Deus! O bebê Hulk! O bebê-aranha foi raptado! Que Jesus ajude o homem-aranha! Agora você vai lá pra casa! Olha só o que ele tá fazendo! Meu Deus do céu, ela tem litro! Ele tá em pau! O maluco! Meu Deus, que ele ia se oferecer na bicicleta! E caiu que nem um todo torto! E ele correu pra dentro de casa pra procurar o seu bebê! Aliás, ele era um pai que estava com saudade do seu filho! E começou a lutar! Bebê-aranha! Bebê-aranha! Cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? E quando ele entra no quarto do bebê-aranha, ele lembra que Jesus tinha falado pra ele que o bebê-aranha ia morrer um perigo na Blitz! Então o homem-aranha retoma as suas rédeas, ele pega como se fosse um cavalo e desce correndo a sua escada e ele acaba caindo! Que nem uma amoeba colocada no para-brisa de um carro pra tirar todas as sujeiras! E ele vai diretamente agora pra Blitz pra salvar o seu filho que corre perigo! Aliás, vocês viram o que aconteceu com o bebê-aranha também! Vamos ajudar o Homem-Aranha, deixando o like! O Homem-Aranha chegou novamente na Blitz, só que ele notou que o Hulk não estava lá! Então ele começou a andar pela montanha e deu aquela curvona, já que sua BMX tinha nitro e pulou diretamente pela Blitz como uma aranha maluca! E ele chega na frente da... Ainda bem que eu sou o guarda da casa do Hulk, ele disse que está escondendo uma coisa super secreta lá embaixo do bunker, Rodrigo! Ai, é verdade, amigo! Ai, eu sou o Hulk, mas eu sou bi! Ah, meu Deus! Ele encontrou dois Rooks vermelhos! Um, com certeza, por baixo daquela tinta vermelha era rosa! Olha só, agora o Hulk pita a unha! Cara! Ah não, é vermelha mesmo! Então ele resolveu passar de fininho atrás dos Rooks, porque eles estavam conversando, jogando conversa fora na hora de trabalho! Ah! Ai, peidei! Peidaram na cara do Homem-Aranha e ele resolveu passar pelo cantinho da mureta! Ainda bem que se alguém passar por a gente, vai ter mais dois atrás! Olha lá! Eles estavam muito enganados, porque o Homem-Aranha era mais esperto que eles! E ele foi por trás da casa, porque ele já morou naquela casa, ele comprou aquela casa de aluguel e estava alugando para o Hulk, o Hulk mal sabia disso e ele tinha uma entrada secreta pela sacada da casa de trás! Ele caiu dentro da churrasqueira da BBQ e ele entrou pela porta, porque ele sabia o segredo que aquela porta tinha uma chave escondida bem na planta ali, ó! Ele pegou a chave da planta e entrou que nem... Ah, Hulk estará aqui porque Hulk não está de coisas grandes! Ele conseguiu se esconder do Hulk, o Hulk não estava vendo! Que horas ser? Hulk não saber ver horas, mas Hulk achar que é hora de alimentar o prisioneiro! Alimentar o prisioneiro? Como assim? Ah, o Homem-Aranha levantou e foi direto para o banheiro, porque deu uma vontade de ir no banheiro no meio da casa do Hulk, isso não era nada legal! E quando ele entra no banheiro, ele encontra seu filho preso no box! O Hulk estava tramando alguma coisa contra ele, e o filho estava gritando... Papai! Socorro! O Hulk me prendeu no chuveiro, eu não quero tomar banho! Eu só tomo banho no sábado! Não, filho, o papai vai te salvar! Mas como que o Hulk foi... Será que ele tem outro prisioneiro? Então o Homem-Aranha decidiu descer lá embaixo... Pronto, agora que eu peguei a comida na cozinha, vou... Ah! Homem-Aranha! Eles começaram uma batalha épica! Toma! O Homem-Aranha estava batalhando contra o Hulk, esse grandalhão verde de calça jeans azul! E ele resolveu pegar a sua... Ah! Não dava tempo, porque o Hulk era muito rápido, apesar de ser grandão! E eles começaram essa batalha, o Homem-Aranha tentou dar um soco, mas ele não acertava! Então ele acabou do ponto fraco do Hulk! Piada sem graça! Hulk! Oi! 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 Sabia que quem é verde não tá maduro? Ah! Não! Piada ruim! É meu ponto fraco! Ah! E o Homem-Aranha acabou pegando uma bazuca de pelo e dar cheio de pelo no Homem-Aranha! No Homem-Aranha! Ah! Eu tomei no pelo! Ah! O Homem-Aranha derrotou ele com ponto fraco! Piada horrorosa! E agora ele poderia resgatar o seu filho aqui no quarto não! No banheiro! Ele chegou no banheiro e seu filho iria subir nas suas costas e iria se livrar do banheiro! Ele pegou o seu filho pela mão e saiu correndo com tudo daquele lugar que estava pegando fogo a casa do Hulk! E eles estavam felizes para sempre! Galera, eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu me amarrei nessa aventura! Tchau!